O projeto desenvolvido pela APAI teve como tema o versículo bíblico Eu sou o caminho e a verdade é a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. Foram três dias especiais vivenciados pelos alunos. Para começar, eles participaram de atividades diversificadas em sala de aula, confeccionando lindos trabalhos. Muitos deles foram expostos ao público. Com muita criatividade, puderam demonstrar o que são capazes de fazer. Elaborado pela professora Amanda Raquel, a gente resolveu fazer um projeto diferente da Páscoa hoje para mostrar realmente o sentido, não ficar só na Semana Santa, mas o sentido realmente da Páscoa, renascimento de uma nova vida. E que renasça esse sentimento nos corações das pessoas, de mais fraternidade, mais amor, mais carinho, mais respeito pelos semelhantes. Então nós elaboramos aqui para os três dias que nós vamos ter aula, atividade com os alunos. Em seguida, eles foram visitar os idosos do Asilo São Vicente de Paulo, um momento de muita emoção. Estar ao lado de pessoas que, assim como eles, são consideradas especiais e precisam muito de carinho e atenção. Eles levaram de lembrança um chocolate com mensagem e ainda fizeram uma apresentação musical. Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Nossa, isso é muito gratificante. Até porque hoje nós já estamos numa fase em que os nossos alunos também estão ficando velhos, estão ficando idosos. E ter esse respeito com o idoso, não só aqui na nossa entidade, que é um trabalho difícil para nós, né? Porque nós também estamos aprendendo a lidar com pessoas com algum tipo de deficiência nessa fase da terceira idade. Então, a gente vai estar levando para que eles saibam como é que esse pessoal vive, como é que eles também são felizes. No segundo dia, foi a vez deles expressarem o talento através do teatro. Com muita simpatia, eles encenaram a paixão e morte de Jesus Cristo. Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Pai, perdoe, eles não sabem que fazem isso. São todos relacionados à Páscoa. Por exemplo, os pequenininhos apresentando o coelhinho da Páscoa, que eles representam melhor, e os maiores por ter um entendimento maior à morte de Jesus, à receição de Jesus, e assim vai. Eles têm interação em público, em sala de aula, trabalhar sentimento, emoção, a interpretação, eles conhecerem a história, lembrar da história. Participaram também de apresentações musicais e de momentos de oração. Os alunos foram divididos de acordo com suas salas. Uma equipe técnica ficou responsável para escolher os melhores trabalhos para serem premiados. No terceiro dia, eles receberam uma visita muito especial. O coelhinho da Páscoa, que trouxe com ele muita animação. Eu gostaria de estar agradecendo a ajuda de todos, especialmente dos funcionários, da equipe, os professores que fizeram tudo isso acontecer. Cacau Show, Dona Diná Bueno, a Lucida Silva Piana, Rosângela Scaldelaine, Andréa Ferrari, Mega Eletrônica e Rita de Cássia Sanches. Cacau Show, Dona Diná Bueno, a Lucida Silva Piana e Rita de Cássia Sanches. A Lucida Silva Piana e Rita de Céssia Sanches. A Lucida Silva Piana e Rita de Cássia Sanches. Legenda por Sônia Ruberti